. . . . . . . . Onde é que está? 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 A caminha dela... O colchão ou a maneira, tudo deve ser! Onde é que está? 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 Bom dia, malta! E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! Então, malta, acabei agora mesmo de tomar o pequeno almoço. Eu sempre que estou a tomar o pequeno almoço, eu costumo ligar ao meu pai ou à minha mãe, é igual, porque eles são os dois juntos. E então estava a falar com o meu pai, estava a perguntar como é que estavam as coisas. Também ele vai-me sempre mostrando a Phoebe, que é quem está lá agora. Oi, malta! Nós acabámos por deixar a Phoebe mais tempo desta vez. Nós temos feito sempre o mesmo tempo para uma que é para a outra. No entanto, nós já andamos nisto de trocar há algum tempo, não é? Como vocês sabem, desde janeiro. E a realidade é que, neste tempo todo, a Arya continua a não se habituar ao meu pai. Eu não sei se já tinha praticado isto com vocês, mas a Arya tem medo do meu pai desde o primeiro dia. A Arya tem muito medo de homens, de forma geral. E o meu pai tem ali algum traço que faz com que ela tenha mais medo. E ele tenta imenso que ela se aproxime dele. Vai tentando se brunar com biscoitos, vai andando sempre a chamá-la, a tentar fazer-lhe festinhas. E realmente a Arya não se sente confortável com o meu pai. Ela está ali, perto dele. Não é medo de olhar para ele e fugir para o lado contrário. Não, ela está perto dele, simplesmente ele não pode chegar perto dela. Enquanto a Phoebe está extremamente à vontade e a Phoebe e o meu pai têm uma ligação, tem uma ligação muito grande, malta. A sério, é uma coisa demais. Eu tenho prints do meu pai e da minha cadela a fazerem assim, estão a ver com o nariz? O narizinho um no outro, eu tenho prints de uma chamada em que eu os apanhei a fazer isso. E portanto, visto que a Phoebe está tão bem lá e está feliz lá, nós resolvemos desta vez deixá-la mais um tempo, mais uma semana, pelo menos, depois para a próxima semana, avaliamos a situação. E pronto, meu pai estava-me a mostrar a camita que fez para ela. Ele a semana passada teve-me a fazer uma cama para a Phoebe. O Zulu também tinha uma caminha assim de madeira, claro, muito maior. E ele desta vez fez igual à que o Zulu tinha, só que colocou ainda umas patinhas para ficar mais alta. A sério, aquela cadela está uma mimada do pior. Tem colchão, tem cobertor, enfim. Realmente a Phoebe vê-se bastante feliz. A nós apertamos um bocadinho o coração. Ela não estar aqui connosco e agora estar à área, e depois quando está lá à área, é exatamente a mesma coisa, não é? Ficamos sempre com o coração um bocadinho apertado, mas sem dúvida que a Phoebe se vê muito mais à vontade, muito mais feliz em casa dos meus pais. Até porque a área é uma cadela que passa o dia inteiro a dormir e mesmo lá em casa dos meus pais, ela passa o dia inteiro a dormir. E a Phoebe não. A Phoebe passa o dia inteiro a correr e não para quieta um segundo. É o que é, não é, malta? O que interessa é que elas estejam felizes, seja num lado, seja no outro. Eu quero é que elas estejam felizes. E então, malta, antes de continuarmos com este vlog, eu ainda não disse aquela coisa óbvia que vocês já estão fartos de me ouvir dizer. Já sabem, subscrever o canal, ativar o sininho das notificações, deixar um like aí embaixo, passar no Instagram e seguir em provavelmente. Meu Deus, eu ainda estou dormindo. Nem sei o que tenho de dizer. O meu nome de utilizador é Joana Gentil e agora sim, bora lá continuar com este vlog. A minha cadela acha que está com fome, tenho que lhe dar comida. Já vim aqui para o estúdio porque eu tenho que começar a arranjar, porque hoje vou gravar um vídeo para o canal do Luís. E então, né, a pessoa não vai aparecer assim. Vou dar um jeitinho na minha cara, vou-me pentear também. E entretanto, ontem experimentei um autobronzeador que eu recebi a semana passada, foi para o Dia da Mulher. A Look Fantastic enviou-me assim algumas coisas para o Dia da Mulher e eu recebi este autobronzeador aqui. Se vocês costumam acompanhar aqui os vídeos, sabem que eu utilizo o autobronzeador desta marca, mas a versão em mousse. E eu gosto bastante. Então ontem resolvi experimentar a versão em spray e fui com tudo, cheinha de medo, mas fui com tudo. Porque vocês sabem que eu não tenho assim muita experiência com autobronzeador, é uma coisa mais recente que eu comecei a utilizar há pouco tempo e ainda estou a aprender. E como é óbvio, isto é um produto diferente do que eu costumo utilizar e a pessoa tem medo de ficar toda machada e das coisas correrem mal. No entanto, eu até acho que correu bastante bem. Eu sei que eu continuo branca, mas acreditem, eu estou bastante bronzeada. Eu sou muito mais branca do que isto e eu já estou com uma corzinha bem jeitosa para mim. Porque novamente eu não tenho esta cor e realmente eu acho que ficou bastante natural. Eu apliquei o spray e depois fui espalhando na mesma com a luva para ficar tudo uniforme e não correr mal. Gostei muito, o único sítio onde eu não apliquei o spray foi na cara, porque vocês já sabem que eu na cara já há algum tempo que ando a utilizar este aqui. Eu falei-vos deste spray no último vlog, disse-vos que realmente tem sido um boost na minha autoestima que eu tenho utilizado bastante e tenho gostado muito de utilizar. Entretanto, estava a reparar, eu tenho utilizado tanto e ele parece que está praticamente cheio. E eu tenho utilizado mesmo muito. Vocês têm visto que eu tenho andado bronzeada na cara? Sim, porque isto é a minha cara bronzeada. A minha cara é obviamente muito mais branca do que isto. Entretanto, eu vou verificar se no site já está disponível, porque da última vez que eu falei deste spray, ele estava esgotado ainda. Malta, eu acho que ainda está disponível. Espero que ainda esteja disponível amanhã, que é quando eu vou publicar este vídeo. Vou tocar a minha campainha. Calma, está bom. Malta, isto está demais. Esta campainha não tem parado. É a terceira vez que tocam à campainha hoje. Chegaram duas encomendas para mim e pelos vistos agora chegou uma que é para o Luís que me cheira que é a minha prenda de anos. Mas pronto, eu portei-me bem e eu larguei-a na porta, não lhe toquei. Meu Deus, a pessoa está com uma juba do caraças. Olhem para isto. Sem dúvida que eu estou a amar esta cor de cabelo. Entretanto, o roxo já está um pouco mais claro. É normal que ele fique mais intenso no início, depois conforme as lavagens ele também vai saindo. Depende se for como o azul não vai bem saindo. Vai saindo, mas vai ficando é de outra cor. Mas eu estou com esperança que este roxo simplesmente comece a ficar mais claro. Porque aquilo que está a acontecer, ele está a começar a ficar um roxo mais pastel. Que pessoalmente eu gosto. Eu gosto tanto dele escuro como gosto dele assim. Eu gostei das duas formas. Ainda não voltei a retocar a cor. Se calhar na próxima lavagem vou pôr assim umas gotinhas na minha máscara de cabelo. E deixo atuar. Não vai ser os 30 minutos, mas deixo atuar durante um pouco. E já consigo voltar a ter um pouco mais de roxo. Entretanto, eu estive agora a fazer o meu cabelo com vocês nos stories. E antes de começar a fazer minha maquilhagem, vou ver qualquer coisa para descongelar, para almoçar. Está-me a precisar uma pizza das congeladas. Mas eu nem sei se tenho pizzas dessas em casa. Porque eu já não como há muito tempo. Fui falar com o meu homem e pelos vistos vemos pizza lá nos confins do congelador. Ou seja, eu vou comer uma pizza congelada. Que eu já não como pizza. Aliás, eu comi pizza não há muito tempo. Para aí há umas duas semanas atrás. Mas foi das normais. Mandámos vir do Dominos. Mas já não como uma pizza congelada. Para aí desde o ano passado. Eu acho que este ano ainda não comi uma única vez uma pizza congelada. E está-me a apetecer. Não vos sei explicar. Está-me a apetecer. Agora eu vou aproveitar e enquanto faço a minha maquilhagem vou gravar um hails. Que é algo simples de fazer. E vocês também têm gostado de ver os hails lá no Instagram. By the way, eu já acho que vou lançar um. Que gravei na semana passada. E assim aproveito e olhem o que estou a fazer contigo. Terminei então agora de gravar o hails. E ficou assim a minha maquilhagem. Agora já estou pronta para ir gravar o vídeo do Luís. E entretanto lembrei-me que ainda não vos contei a bela porcaria que está a acontecer na nossa casa. Vamos então aqui a um pequeno story time. Há duas semanas atrás, no sábado. Eu e o Luís acordámos tarde, né? Sábado, como é que estuma. Vemos o nosso pequeno almoço. E quando chegámos, nem sequer reparámos. Estávamos a meio do pequeno almoço. Quando eu olhei para a parede e eu fiquei assim. O que é que está aqui a acontecer? Porque nós tínhamos um risco de água a escorrer pela parede abaixo. Ao longo do dia a situação foi agravando. Foi piorando. Foi começando a cair muito mais água. Eu obviamente contatei logo a senhoria. Expliquei o que é que estava a acontecer. Para tentarmos perceber. Também fomos falar com os vizinhos de cima. Para ver se eles não tinham, sei lá, algum tubo roto. Alguma coisa. Nunca se sabe. E basicamente a nossa parede tornou-se numa cascata. Entretanto, já secou aquele canto. Mas agora a situação está bem pior. Eu já vos mostro. Mas vou-vos mostrar como é que está a primeira parte. Foi então aqui que começou a escorrer a água da primeira vez. Entretanto, como vocês conseguem ver, a tinta saltou. Porque aquilo era tudo uma bolha de água que rebentou. E a tinta obviamente ficou assim. E a água escorreu pela parede abaixo. Estamos com a parede toda manchada e a tinta a sair, aliás. E agora, a pior parte de todas é que passou para a outra ponta da cozinha. E entretanto, isto já vem nesta risca. Isto aqui é o suporte do peladuro. E a água continua a cair. Nós até tínhamos trocado a ficha. Porque eu tenho a máquina de café. Tínhamos tudo ligado deste lado. E acabámos por trocar para aquela ficha. Porque daquele lado não havia água. Mas entretanto, já. Ou seja, nós andamos nisto há duas semanas. Tínhamos constantemente o chão da cozinha todo molhado. Vocês certamente conseguem reparar que sai água por aqui pelo meio. Nós passamos e a água sai nestas beirinhas do chão. Porque isto é aquele chão que metem por cima de outro. E estão a perceber? Isto está tudo assim. Nós costumamos ter aqui assim um pano para ajudar a absorver a água toda que cai. Mas não dá, né? Porque é muita água. Vocês estão a perceber? Isto está muito, muito feio. E eu tenho medo que entretanto agora a umidade passe também para o quarto. Isto é daquelas coisas que só a mim mais vale ir à bruxa. Porque ultimamente nós temos tido problemas com água. Também o meu carro está com problema relacionado com água. Está a perder água. E então nós cada vez que pegamos no carro temos que pôr água no carro. Tem que ir para o mecânico, tem que ir para o arranjo. E depois temos água a cair em casa também. Não é espetacular. Meu Deus. Isto a sério. Está muito feio. Nós conseguimos entretanto tirar um foco de luz logo no próprio dia. Porque quando vimos daquele lado que na realidade agora uma pessoa pensa e aquilo não era nada em comparação com o que temos agora. Mas quando aquilo começou a acontecer nós tínhamos muito medo. Como o nosso teto é falso, é peladuro. Tínhamos muito medo que tivesse água entre o teto real e o peladuro. Que tivesse água ali acumulada. Então conseguimos retirar o foco. Colocar a GoPro para dentro do buraco de foco. E filmámos o que estava lá por cima. E realmente a água vem da parede. Como é que eu vou explicar? O peladuro tem uns portes em ferro. Onde o peladuro está parafusado à parede é onde a água está a sair. Portanto a água vem de alguns não sabem de onde. E sai pelos buraquinhos do peladuro. Daí vocês verem este risco no teto. Que é por onde a água tem estado a ir a escorrer. Porque vai a coladinho ao suporte do peladuro até ali ao fundo. Enfim, isto tem sido um caos. É sempre água por tudo lá. Temos a cozinha constantemente com aquele aspecto de sujo. Porque depois a passarmos e tudo mais a casa sempre fica o chão todo sujo. Para além que é extremamente incomodativo ter uma cascata dentro de casa. Não era propriamente o meu sonho. Como eu vos disse, estamos há duas semanas com este problema. Começou por ser um problema menor e agora está bastante maior. A minha senhora de ontem já me contactou a dizer que finalmente conseguiu arranjar um canalizador. Porque como é óbvio também não é fácil. Nesta altura os que estão a trabalhar têm imenso trabalho. E acaba por não ser fácil de encontrar um que pudesse vir o mais rápido possível. Que honestamente não sei quando é que é o mais rápido possível. Mas pronto, agora estamos à espera que o canalizador venha cá. E que veja o que é que está aqui a acontecer. E eu estou a fazer figas para que eles consigam arranjar e resolver a situação. Sem terem que partir o teto da minha cozinha. Porque se eles têm que partir o teto, malta. Ai, a minha casa vai ficar assim uma zona de guerra. E nós vamos ficar sem acesso à cozinha durante uns dias. Até conseguirem resolver a situação. Então, Morte, estás a ir a preparar os terminés? Temos de gravar? Estava a mostrar as cenas na cozinha. Como é que está a parede e o chão. Está a água por todo lado. Grande problema. True. Agora vamos ver. Aliás, como ainda não vem cá ninguém, não se sabe de onde é que vem a água. Ainda não existiu essa descoberta. Ainda vão ter que fazer descoberta de onde raio vem a água. Meu Deus, estas luzes é qualquer coisa de especial. Malta, já sabem. Nós vamos estar a gravar então um vídeo para o canal do Luís. Vai ser quando? Amanhã. Vai ser... Então este também vai ser amanhã. Luís está a dizer que este vídeo vai ser amanhã. Ou seja, vai ser no mesmo dia que vocês estão a ver este vlog. Também amanhã, se tudo correr bem. O vídeo que nós vamos gravar é um desafio. Nós vamos estar a editar fotografias que vocês enviaram. Já agora muito obrigada a toda a gente que enviou fotografias. Nós temos imensas por onde escolher e vamos estar a editar essas fotos, não é? Estou a dizer bem. Vai ser uma batalha. Vamos editar os dois a mesma fotografia e depois vocês vão escolher que edição é que gostam mais. É isso. Pronto. Só dois, dois minutos. Ah, pois é. Eu estava a me maquilhar e o Luís chega lá e diz assim, baby, acho que vamos modificar um bocadinho o vídeo. Em vez de termos tipo todo o tempo que queremos para editar a fotografia, vamos ter dois minutos para editar cada fotografia. E eu fiquei só assim, dois minutos. Ou seja, isso vai ser a correr. Não vai dar para fazer edição de nenhum jeito. Vai ser tipo... Próxima. Eu depois deixo o vídeo na descrição caso o vídeo já tenha saído e também deixo o canal dele. Vocês agora também conseguem encontrar o canal do Luís no meu canal. Quando vão ao meu canal, aquilo aparece lá no separador canais. Também lá está o canal dele, que nós já conseguimos pôr. Bem, vocês vão ter aqui um behind the scenes do vídeo. Entretanto, nem eu vos disse, mas estava a gravar o reel. Se deixei aqui o corretor e se deixei a minha camisola, não há problema, amor. Não. Vai ficar, não vou tentar trocar. Já estou quentinha. Bem, bora lá. É o teu canal. Ai, espera. Falta tirar o som do telefone e pôr em moto avião. Vídeo gravado, malta. Então, amor, como é que correu? Quanto é tudo? Não sei, depois vão ver lá no meu canal. Vamos ver como é que ficou. Sem dúvida é que este vídeo eu defino como karma. Quero explicar? Não tenho nada a dizer. Eu vos explico então. Alguém quis pôr 2 minutos para editar cada fotografia e o que é que acabou por acontecer? Eu tenho presets. Ou seja, eu acabava por conseguir fazer mais coisas e em menos tempo porque tinha os presets. E a pessoa que pôs a regra dos 2 minutos não tem presets. Ou seja, karma, quis me lixar a mim e lixou-se a ele. Aqui em 2 minutos não dá para fazer nada. Nada, zero. Não mexeste tipo exposição, contraste, não sei o que. Não mexeste nas cores sequer. Não dá, não dá para chegar já as cores. Já foi. Vou-vos mostrar então que estou aqui a casa. Foram estas duas sequinhas de pano que dão sempre jeito de ir às compras. Esta foi a última encomenda que chegou. Que é por parte de uma marca que eu já tinha recebido para ir há 2 semanas um serum desta marca. E agora recebi 2 produtos diferentes, embora ambos para a mesma coisa. Isto está relacionado com as trias. Não sei se vou dizer isto bem, mas a marca chama-se Rilastil. Eu tentei. E eles enviaram então esta caixa com ampulas. Isto também dá para as grávidas. Depois, para além desta caixa cheia de ampulas, enviaram também um creme exatamente para o mesmo efeito. Para ajudar no combate das trias. Ah é, é um creme gigante. E como eu vos disse, as grávidas também podem utilizar estes cremes e as ampulas porque diz que é apto para grávidas. E este é o máximo livrinho que eles mandaram que diz como cuidar das suas imperfeições perfeições. Muito obrigada por tudo isto. Vou agora passar para o próximo recebido. Eu já há muito tempo que queria experimentar esta gama que a Garnier lançou já há algum tempo atrás. Que é uma gama que se chama Air Food, é vegan, a fórmula é 98% biodegradável, testado dermatologicamente e tem óleos vegetais. Eles enviaram-me este pote assim, muito grande, cheio de máscara. Depois enviaram-me também um xampum. Eu acho um máximo este packaging porque parece uma embalagem de leite. Não sei, acho muito, muito bonito. E para completar a gama, enviaram-me também um amaciador. Eu estou muito curiosa para experimentar porque eu ainda não testei absolutamente nada desta nova gama. Juntamente com este kit enviaram-me também uma suete muito fofa. Olhem para isto. É uma suetezinha, este tom bordou. E depois tem aqui uma melancia costurada. E atrás é que está a dizer então Garnier Air Food. Muito obrigada à Garnier. Vou começar já hoje a experimentar estes babies. Muito tempo depois, aqui estou eu. Eu passei estes últimos tempos agarrada ao computador. Estive a editar este mesmo vídeo, que é para ver se ele sai então amanhã. Está na altura de tirar a minha maquilhagem e xixi cama. O que foi a Aria? Eu estava a brincar com a Aria no sofá e ela agora está atrás de mim pela casa. Ela agora obviamente quer continuar a brincadeira. Visto que hoje estou com muito reboco na cara, primeiro vou passar este desmaquilhante em óleo. Para me certificar que a minha pele está limpa, vou passar a toalha de desmaquilhante da Revolution. Para finalizar esta semana, estou a testar este produto de limpeza aqui da Neutrogena. Já estou prontinha para ir para a cama, já só falta mesmo fazer a minha skin care e dormir. By the way, a minha pálpera está manchada porque eu utilizei aquele rosa a choque e esse tipo de cores acabam sempre por manchar a pálpera. E agora malta, vou-me embora, vou-me despedir. Eu espero que vocês tenham gostado deste vlog. Se vocês gostam de ver vlogs aqui no canal, deixem o vosso like aí em baixo, subscrevam o canal no botãozinho vermelho aí em baixo e não se esqueçam de passar no Instagram e seguirem-me por lá no botulizador. Eu sou uma gentil e agora eu vou-me despedir e nós vemos-nos no próximo vídeo. Beijinhos! Tchau! Tchau!